Você sabe para que serve o crossover no sistema de som? O meu nome é Renan Lopes do grupo Estudo do Áudio e nesse vídeo nós iremos falar de crossover, tá ok? Além de falar, nós iremos ver um crossover atuando na prática e ouvir o que acontece com o sinal mais lá para o final do vídeo, tá ok? Antes de começarmos, deixa eu contar uma história que aconteceu comigo, né? Uma vez eu estava dando uma palestra para uma turma falando sobre processamento digital, alinhamento de sistemas e em um determinado momento eu perguntei para a turma como é que ali as pessoas fazem os ajustes dos seus sistemas, né? E um rapaz levantou a mão e disse assim, eu uso o alinhamento do fulano, né? Citou o nome lá de um desse pessoal aí conhecido que faz alinhamento de sistemas, né? E eu perguntei para ele, como assim o alinhamento dele? E esse rapaz que estava na minha palestra, ele disse que acessou o processador do alinhamento dessa outra pessoa, copiou todo o setup e ele usava isso como padrão nas regulagens dele. Então ele usava exatamente o setup que estava dentro daquele processador e dizia que era a regulagem desse outro fulano, né? Particularmente eu prefiro não citar nomes. E é muito engraçado porque provavelmente nessa altura do campeonato você deve estar respondendo a minha pergunta no início do vídeo de que um crossover serve para dividir as frequências, né? Ele é um divisor de frequência e não está errado. Visto dessa maneira, o que esse rapaz fazia também não era errado. Ele pegava um setup pronto, utilizava em outros sistemas e basicamente funcionava. Se ele estivesse enxergando o crossover apenas como divisor de frequência. Na minha concepção, o crossover, né? Ele divide, de fato, ele divide a frequência, mas primordialmente para proteger o alto-falante, certo? E por que proteger o alto-falante? Se a gente for analisar a curva de deslocamento do alto-falante, por exemplo, se a gente for ver esse gráfico daqui, imaginar que na altura eu tenho deslocamento e na largura eu tenho frequência, tá ok? O que quer dizer? Quer dizer que em frequência alta o meu falante se mexe muito pouco, certo? Porém, em frequência baixa o deslocamento dele é considerável. Então se a gente for analisar uma curva de deslocamento do alto-falante, ela basicamente segue nesse sentido aqui, tá ok? Ou seja, em baixa frequência o meu falante se mexe muito, em alta frequência ele se mexe pouco. E qual é a ideia de um crossover? Primeiro eu tenho que identificar onde o meu falante é muito bom, onde ele se comporta muito bem. Então é legal que eu conheça a curva de resposta do meu alto-falante. Para isso é interessante a utilização de um RTA, certo? Agora, mesmo que você não tenha um RTA, você mais ou menos no ouvido consegue ir passando algumas frequências e ouvindo onde o seu falante se comporta muito bem. E ali você encontra onde ele deveria atuar. Se a gente estiver vendo um crossover apenas como divisor de frequência, beleza, eu analiso até onde ele poderia subir e corto ali, até onde ele iria descer e também corto. Quando a gente olha um crossover como uma proteção para o teu alto-falante, o que é que acontece? Em frequência baixa, o teu alto-falante se desloca muito. A partir do momento que eu coloco um crossover, eu estou pegando essa curva de deslocamento e dando uma atenuada nela. Eu estou acentuando essa região de baixa frequência. Assim como também eu estou acentuando a região de alta frequência, certo? Quando eu limito a banda passante do meu alto-falante. Então eu evito que ele desloque muito nas baixas e por consequência que eu mando muita energia nas altas. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o high-pass filter, ou seja, o passa-alta high-pass filter, passa-alta, ele serve para proteger mecanicamente o meu alto-falante pelo excesso de deslocamento. Então algumas pessoas conhecem como filtro subsônico, quando é no subwoofer. Quando é na frequência média, então, high-pass filter. E no que eu venho de cima para baixo, que eu elimino ele, é o low-pass filter. Ou seja, passa-baixa. É dali para baixo. Neste caso, eu estou evitando que o meu alto-falante receba excesso de potência no momento que ele se desloca pouco. Como ele se desloca pouco, ele bombeia menos ar. E por consequência, ele tende a esquentar muito mais em frequência alta. Então eu protejo o meu alto-falante mecanicamente, usando um high-pass filter, e eu protejo o meu alto-falante termicamente, usando um low-pass filter. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer um falante também subir muito bem. Porque às vezes a gente ouve que ele tem a capacidade de responder a altíssima frequência, mas na hora de setar o seu crossover, você pode estar mandando muita energia em uma região que esse falante vai tender a ferver, certo? Provavelmente, na hora de aprovar esse alto-falante, ele é aprovado com um filtro aplicado, certo? Então ele não recebe tanta frequência alta. Além de que, tem falantes que ele realmente não tem uma sonoridade tão boa em altíssima frequência, certo? Então, entendendo que um crossover, ele serve praticamente, na verdade, primordialmente para proteger o teu alto-falante, vamos entender como é que esse crossover funciona na prática. Então, o que eu vou fazer para você ver esse crossover funcionando na prática, tá ok? Vamos apagar aqui o quadro. Pô, em alguns canais esse negócio funciona, né, cara? Os caras estralam e o quadro apaga. No meu, eu vou ter que vir apagar esse negócio aqui. Beleza, então. O quadro apagado. O que eu vou fazer? No vídeo passado, aquele que eu falei sobre alinhamento, na verdade foi uma introdução sobre alinhamento, eu disse para você, então, que eu precisaria... Eu vou colocar aqui em cima para ficar mais fácil da gente entender. Eu precisaria de uma fonte geradora, nesse caso eu estou usando uma placa de som, por exemplo, ela vai gerar o meu sinal, certo? Então, o meu sinal sai da minha fonte. E, quando eu brinquei para vocês dizendo que a gente estava criando um sistema Wi-Fi, aqui eu teria um alto-falante, certo? Teria um microfone coletando esse sinal e devolvendo, digamos, para a minha placa ler. É assim que funciona o alinhamento do sistema, certo? Eu emito o sinal, atravesso lá e coleto esse negócio. E eu faço com que esse alto-falante reproduza exatamente o sinal elétrico. Então, ou seja, se o sinal elétrico desse lado é de uma maneira, eu repito desse outro. Foi basicamente o que eu falei no vídeo passado. Então, o que acontece? Para eu controlar esse sinal elétrico, o que eu faço? Aqui no meio do caminho, eu coloco, então, um processador, tá? Então, o que acontece quando eu coloco esse processador? Aqui dentro, eu controlo o comportamento do meu sinal elétrico para modular esse alto-falante e entregar essa resposta no meu microfone. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou eliminar a parte, digamos assim, wireless, né? Que eu brinquei no outro vídeo. Eu vou retirar a parte acústica. Então, eu vou ligar o processador direto na minha entrada da minha placa. É exatamente o que eu deveria estar fazendo na parte acústica. Se a minha parte acústica for fiel, ela funcionar muito bem, é exatamente isso aqui que eu estaria fazendo. Então, nós vamos fazer exatamente isso aqui agora para ver esse negócio acontecendo, tá ok? Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Estou com o sistema ligado, estou usando uma placa UCM da Berg mais o processador DCX2496. E como é que eu fiz essa ligação, então? Na saída da placa, eu conectei um cabo que foi até a entrada do processador, então, é onde eu entro com o sinal. E na saída, eu coloquei na saída 1 e 2 do processador um cabo Y, né? E por que um cabo Y? Porque no final desse cabo Y, eu coloquei um adaptador. Esse adaptador, um cabo volta na entrada da placa. Esse e o outro cabo vai para um gravador de áudio para você poder ouvir o que está acontecendo, tá ok? Então, as duas saídas conectam na entrada da placa de som, tá ok? Então, por que eu fiz isso? Porque eu consigo fazer com que o sinal saia da placa, entre no processador, depois do processador sai nos dois canais e eu escolho entre os dois canais, mutando eles, né? Eu decido que vai sair o sinal nos dois e você ouve aquilo que está acontecendo naquela junção dos dois canais, tá ok? E eu mostro na tela o que está acontecendo na entrada da sua placa, certo? Então, ou seja, eu fiz um ciclo ali, tá? E aqui eu estou com um software de RTA para a gente ver o que está acontecendo no processador, perfeito? Então, vamos lá para a tela do computador. Então, está aí, ó. Aqui em cima seria, então, o meu RTA, o que eu estou lendo na entrada da minha placa e embaixo, então, está o meu processador, né? Então, você está vendo a tela no meu processador, canal 1 e canal 2. No canal 1 eu não estou aplicando absolutamente nada de crossover e no canal 2 também não. Quando eu libero o meu canal 1, então, está aí, você está ouvindo o ruído, que é essa curva de resposta flat aqui em cima com 0 dB da minha referência. A partir do momento que eu libero o meu canal 2, eu estou implementando 6 dB de ganho. Você acabou de ouvir esse ganho, né? Então, o que é de se esperar com o empréstimo de uma nova via no meu sistema, tá ok? Agora, eu vou mutar os dois canais e eu vou fazer o seguinte, ó. No meu canal 1, eu vou aplicar um filtro em 1 kHz, ou seja, eu vou aplicar um crossover em 1 kHz usando uma plataforma Lintwits Healer 24 dB, tá? Aqui a gente vai usar basicamente a plataforma Lintwits Healer e a Butterworld para você ver a diferença entre elas, certo? E por que eu optei essas duas plataformas? Porque são as mais comerciais. Aqui, geralmente, a gente encontra nos sistemas, tá? Então, o grave está com um Lintwits Healer 24 dB em 1 kHz e a alta também eu vou colocar Lintwits Healer 24 dB em 1 kHz, tá ok? Então, libera o grave. Está aí, você está ouvindo, então, o grave com um low-pass, então, perceba que está aí, ó. Ele decai. Perceba que o corte não é exatamente 1 kHz, tá? Aqui, 1 kHz, ó. Ele é um pouquinho mais abaixo, tá ok? Teoricamente, a menos 6 dB. A partir do momento que eu libero a outra via, eu vou deixar essa daqui salva, então, para você ver esse sinal. Quando eu libero a segunda via, ela também tem o mesmo slope e cruza nos mesmos 1 kHz, tá ok? Então, perceba que eles estão cruzando em torno de menos 6 dB. Você viu que o acréscimo de uma nova via, ele tende a ter o ganho de 6 dB, então, a resultante disso daqui, a partir do momento que eu liberar a primeira via, é uma curva de resposta flat. Eu vou salvar essa daqui para você ver novamente e vou liberar, então, está aí uma curva de resposta flat, tá ok? Então, a plataforma Lintwits Healer, ela é uma plataforma que cruza mais abaixo, menos 6 dB, e ela tem um resultante em zero, tá ok? Agora, se eu mutar aqui novamente, eu vou agora entrar na parte de crossover e vou dizer para ele que agora eu vou usar um Butterworth 24 dB, ou seja, nos mesmos 1 kHz, mas agora eu estou mudando a plataforma para Butterworth e a mesma coisa eu vou fazer na alta frequência também. Então, está aí, usando o Butterworth 24 dB, tá ok? Quando eu libero, então, o canal 1, perceba que ele também cruza no 1 kHz, mas ele cruza um pouco mais alto, tá ok? Então, eu vou salvar essa resposta, vou mutar e vou liberar a via de alta, certo? Então, percebe, cruza nos mesmos 1 kHz, mas um pouco mais acima da Lintwits Healer, certo? Ela, teoricamente, deveria cruzar a menos 3 dB, certo? Aqui a gente tem uma variação de eletrônica que ela acaba não cruzando, porém, quando eu libero a outra via, percebe que o ganho tende a ser de mais 3 dB, certo? Então, o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer o seguinte, então, a plataforma Lintwits Healer, ela é uma plataforma que ela, por cruzar mais baixo, ela tende a ter uma resposta plana, é ideal quando você usa dois falantes que eles já são muito bons naquela região. Por exemplo, cruzar um 8 polegadas que sobe muito bem, com um drive fenólico que desce muito bem, é legal usar o Lintwits Healer, certo? Porque a resultante deles tende a ser 0 dB. Agora, cruzar um 12 polegadas que não sobe muito bem, com um driver TI que também não desce muito bem, a plataforma Butterworth tende a ter um melhor comportamento. Porque como ela vai dar um ganho, acusticamente esse negócio tende a ser 0. Claro que é legal que você esteja usando um RTA para ver esse negócio acontecendo, certo? Porque aí você consegue analisar a curva de resposta. Aqui eu estou analisando a curva elétrica. A gente consegue fazer esses esquemas para analisar eletricamente. Se a sua resposta acústica for coerente, quer dizer que esse negócio tem que funcionar perfeitamente na acústica. Não é porque eu estou fazendo na elétrica que isso não vai dizer que não condiz com a realidade na acústica. Tem que ser igual. Se eu contemplar que a minha resposta acústica é perfeita, certo? Agora, dá uma olhada aqui, quando eu uso um filtro, independente dele ser Butterworth ou Lintwitz Healy, eu vou continuar com a mesma topologia, só que quando eu uso um filtro de 12 dB, eu vou usar um Butterworth 12 dB na descida e um Butterworth 12 dB na subida, certo? O que quer dizer isso? Eu vou liberar novamente a via de baixa frequência. Então, está aqui ela, você está ouvindo, percebe que eu mudei o slope, certo? Então, antes ele caía mais cedo, não tinha tanta alta, agora ele vai um pouco mais adiante. Então, isso é uma plataforma de 12 dB, certo? Então, vou salvar essa plataforma também, vou fechar e vou abrir a alta frequência, certo? Eu vou desativar as outras para não atrapalhar a sua visualização. Então, na alta, percebe? Está aqui, mais uma vez. Ela tende a não ir tanto, ela tende a não... Ela tende a descer mais, a 24 dB acaba morrendo mais cedo aqui, está vendo? Ela tende a descer mais. Agora, qual é o grande problema da plataforma 12 dB? Se eu liberar a próxima via agora aqui, o que deveria ser flat, ela tende a ter um cancelamento, está aí, está vendo? Então, quando eu uso a plataforma 12 dB, deixa eu só salvar para você aqui essa alta, para você poder visualizar esse negócio. Quando eu uso a plataforma 12 dB, ou seja, a topologia 12 dB, ela tende a ter um cancelamento. qualquer uma usando 12 dB. Vamos fazer a mesma coisa, porém, utilizando a Lintwitz Healer. Então, é a mesma coisa, só que dessa vez, eu vou usar Lintwitz Healer de um lado e Lintwitz Healer do outro. Está ok? Então, está aí. Se eu liberar a primeira via, ela tende a cruzar também nos mesmos 1 kHz, está vendo? E se eu liberar a outra via, ela também tende a cruzar no mesmo 1 kHz, está ok? Com o mesmo decaimento. Só que se eu liberar a próxima via, ela tem um cancelamento. E por que acontece esse cancelamento? Porque a topologia 12 dB, ela tem uma rotação de fase. Se eu pegar qualquer uma das vias agora, entrar na fase desse sistema em rotacionar, ela volta para o zero. Está ok? Então, uma via fica normal e a outra via fica rotacionada. Está ok? Então, a gente tem que ter muito cuidado no tipo de topologia também que a gente vai estar usando. Então, só para a gente recapitular, o crossover, como eu falei no início do vídeo, ele serve para proteger o seu falante mecanicamente com o high-pass, eletricamente com o low-pass, mas você tem que saber o que está fazendo. Tem que saber os tipos de topologia que você vai usar, se é a Butterword ou o Lint-Wheel. A Butterword, ela cruza mais alto, mas ela tende a ter um ganho acústico. A Lint-Wheel, ela cruza mais baixo, mas ela tende a ter respostas acústicas flat. Está ok? E a topologia de 12 dB, ela tende a rotacionar a fase da próxima via. Então, sempre que você usar 12 dB por oitava, rotaciona a próxima via, ou a superior ou a inferior. Tanto faz, vai funcionar exatamente do mesmo jeito. Está ok? Eu vou encerrar por aqui. Tem muito conteúdo. Na verdade, a gente deveria fazer um vídeo muito mais longo, mas para que ele não fique cansativo, eu pretendo ir aprofundar um pouco mais esse assunto um pouco mais adiante. Está ok? Agora, me ajuda aí se você estiver curtindo. É muito importante para mim o seu comentário aqui embaixo, porque vai me ajudar a fazer os próximos vídeos. Curte esse vídeo ou não curte, se você não gostou, porque aí eu começo a julgar tão quanto isso está sendo válido para você. Está ok? Se você estiver vendo isso no Facebook, curte a minha página lá, facebook.com.br e estudo do áudio. Acompanhe aí o nosso trabalho e faz os seus comentários que é muito importante para a gente dar continuidade nesse projeto. Está ok? Um grande abraço, então, e até o próximo vídeo que a gente vai falar sobre equalizadores. Te aguardo nele. Um abraço.